O PIX, novo sistema de pagamentos eletrônicos, entra em vigor em novembro, como diz o Vitor Brown. Bancos brasileiros já estão se preparando para a chegada do PIX, novo sistema de pagamentos instantâneos, que será lançado ainda este ano. Na plataforma, será possível transferir dinheiro sem restrição de horário e em qualquer dia da semana, sem pagar as tarifas de TED ou DOC. Os primeiros cadastros serão aceitos a partir de outubro e a operação plena começa em 16 de novembro. O chefe de subunidade do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, Diogo Silva, diz que o BC já está trabalhando na nova ferramenta. Até porque os prazos são desafiadores, então a gente quer, quando chegar a proposta para o Banco Central, a gente já vem construindo aqui na nossa cabeça o que a gente quer em termos de padrões para a gente poder colocar no normativo. O pagamento pelo novo sistema poderá ser realizado de diferentes formas, sendo que o mais comum será por meio de QR Code. O coordenador do projeto de implementação do PIX do Banco Central, Breno Lobo, diz que as instituições não serão obrigadas a oferecer os códigos como opção para transferências. Não tem essa obrigação das instituições participantes ofertarem os QR Codes para os estabelecimentos comerciais, para a recepção. Mas, obviamente, é uma fonte de receita para o banco, ele já está adequando todos os seus sistemas, então, obviamente, a gente espera que todos eles ofertem. O analista da Unidade de Gestão de Soluções do SEBRAE, Hugo Lumazini, avalia que a chegada do novo sistema vai aumentar a concorrência entre os bancos. No final, todos nós somos impactados positivamente, porque somos clientes e temos, obviamente, redução de custos, impactos significativos, melhoria dos serviços, então, isso é muito interessante. A ideia é que o pagamento via PIX seja oferecido em lojas online como alternativa ao cartão de crédito ou boleto bancário, esteja disponível em contas de consumo, como água ou luz, e seja usado para o pagamento de impostos e taxas.